Não é desse burro, hein? Bora, bora Certo, aqui o acusado Bora, até por meio, por favor Batista Vai, vai Um, dois, três Certo, aqui o acusado Bora Isso, lá, foi Posso, foi Três, certo, com um acusado Para trás Quem é? Quem é? Vamos Marcela, essa vai para o Facebook É super professora Vamos Charlinho